E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lelão, você está no Lelão Plays. E galera, vou trazer aqui mais um vídeo pra vocês de Diablo 3 Super of Souls. Agora uma dica pra quem gosta de pegar as asas no jogo. Vai ter um evento no Heroes of the Storm que você vai conseguir pegar as asas da Kerrigan. Pra quem não conhece a Kerrigan, é a Rainha das Laminas, do Starcraft 2. Então você vai conseguir pegar estas asas aqui. Meio ossudinhas aí. Pra fazer isso, como que você vai conseguir? Vou explicar aqui pra vocês. O Heroes of the Storm é gratuito. Então você vai baixar o Heroes of the Storm. Tem esse pacote de pacto de Maltael, que vai estar ativo no dia 12. E funciona da seguinte forma. Para celebrar a entrada de Maltael no Nexus, assim como a tão esperada chegada do Necromante dos Pântanos do Leste até Diablo 3, Ripper of Souls, nós fechamos um acordo com o próprio Aspecto da Morte. Aceite seu pacto, complete suas tarefas e colete recompensas. Então é a seguinte. Você vai precisar fazer uma tarefa simples. Que é jogar 15 jogos com um amigo contra a inteligência artificial, partida rápida, ranqueada ou não ranqueada com o draft. Usando heróis do universo de Diablo. Então você vai ter que pegar um herói do Diablo lá, jogar 15 partidas. Uma vez que o acordo tenha sido aceito e completo, você receberá as seguintes recompensas. Recompensas em Heroes of the Storm. Corcel Fantasma de Leoric, que é esse cavalo aqui. E um baú de tesouro épico. Você também vai receber as recompensas de Diablo 3 no PC. Acredito que não serve para Xbox One e PS4. Asas da Kerrigan, Rainha dos Fantasmas. É, Rainha das Lâminas, né? Rainha dos Fantasmas. Bom, enfim. O evento começa durante a semana do dia 12 e se estende até dia 26 de junho. Tempo e horas exatos podem variar por região. Então a gente tem aqui duas informações. A primeira, que a gente vai conseguir as asas. E a segunda, eles dizem aqui que é para comemorar a chegada do Necromante. Então é possível que a temporada 10 já esteja no fim do Diablo 3. E já esteja sendo preparado a venda para o dia 12, aí talvez, daqui a 6 dias. Desse pacote do Necromante que eu mostrei no vídeo anterior. Para você já comprar ele e ativar ele na temporada 11. Acredito que seja bem possível que em julho a gente já esteja jogando com o Necromante. Certo? Bom, essa é a dica que eu queria trazer aí para vocês. Quem gosta aí de farmar asas no Diablo 3 vai ter que jogar Heroes of the Storm para pegar as asas da Kerrigan. Certo? Pessoal, obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de deixar um like aí, um gostei no vídeo. Se inscrevam no canal para ajudar o canal a crescer. Deixem um comentário aí o que vocês acharam desse evento aí em Heroes of the Storm. Compartilhem com seus amigos aí para eles também ficarem sabendo. E acessem aí no link na descrição o Facebook do canal. Beleza? Valeu pessoal, até a próxima. Falou! Valeu pessoal, até a próxima.